Se você tem filho recém-nascido e precisa vacinar o seu bebê nos postos de saúde aqui da região, é bem provável que não encontre mais doses. Pois é, é que o estoque das vacinas BCG e pentavalente estão reduzidos. O governo federal ainda não tem previsão para distribuição de novas doses e é isso que a gente vai ver agora na reportagem. O problema da falta de vacinas é em todo o território nacional. As doses de BCG contra a tuberculose dado às crianças recém-nascidas e a pentavalente, que previne até cinco doenças como coqueluche e hepatite B, estão acabando nos estoques de Itajaí e nos municípios da região. É uma questão do ministério, a distribuição para o estado é do ministério. Existe uma série de fatores, inclusive o aumento na quantidade de vacinas disponibilizadas para a população. Passar pela qualidade, essas vacinas são todas, elas passam por um departamento de qualidade. Para otimizar as doses, a vacina da BCG está sendo aplicada no Hospital Marieta, aos recém-nascidos, ou no Crescem, todas as quintas-feiras. Essa medida foi tomada porque, caso a ampula seja aberta, ela não pode ser mais guardada. E assim, evita o desperdício, concentrando a aplicação das doses em apenas um dia da semana. Já a pentavalente, das 27 unidades básicas de saúde que aplicam a dose, há apenas 11 ainda têm a vacina. Para as pessoas que não conseguiram imunizar os seus filhos, a Secretaria de Saúde está coletando o número de telefone desses pais para quando o município for reabastecido, essas crianças possam receber a dose da pentavalente. E as unidades que, porventura, não tiverem mais, têm um cadastro já dessas crianças. E assim que a gente for abastecido pelo Estado, a gente já faz a busca ativa dessa criança. Em nota, o Ministério da Saúde informou que as vacinas não foram distribuídas aos estados no mês de janeiro, por indisponibilidade de estoque a nível nacional. E ainda diz que não há previsão para a regularização no envio das doses.